Capítulo 6 Sem ao menos se voltar para trás, para dar uma última olhada na cidade dos magos, abrigo da paz, concórdia e ciência, alçou-se Abrazaq ao espaço. Acima de sua cabeça cintilava o céu estrelado. Aos pés estendiam-se as extensas planícies e as florestas interditas. Ali, atolados na ignorância, viviam os povos selvagens. Em suas almas ainda dormitavam as paixões que o destino desreservava para serem despertas. Como um gênio maléfico, exterminador, ele, Abrazaq, acabara com a paz das hordas pacíficas, apenas para satisfazer a sua vaidade. Precipitara os confrontos sangrentos e lançara uma contra a outra as nuvens daquelas formigas. O dragão alado recortava rápido o espaço, e já fazia muito tempo que as fronteiras interditas tinham ficado para trás. Mas Abrazaq continuava o seu voo, levado pelo desejo inconsciente de ficar o mais longe possível dos magos, que ele atraiçoara. Por fim, o seu dragão começou a dar sinais de cansaço, e Abrazaq decidiu descer. O sol estava despontando, e ele viu que se encontrava num vale cercado de altas montanhas florestadas. Tenebroso, assim era chamado seu dragão, pousou num pequeno relvado coberto por mato denso. Abrazaq apeou e divisou por perto a entrada para uma caverna, atrás de plantas trepadeiras. Adentrando, percebeu que o local era espaçoso, bastante ventilado. A terra estava atapeada de musgos densos e fofos, e da parede jorrava uma nascente, cujo filete atravessava a caverna, e através de uma fenda rochosa caía no vale. Não longe da entrada, cresciam árvores frutíferas. Abrazaq colheu alguns frutos, achou-os excelentes de gosto, depois tirou de um pacote pão e queijo. Ao terminar seu desjejum frugal, sentindo-se muito cansado, deitou-se sobre o musgo, colocou embaixo da cabeça uma capa e adormeceu rapidamente. Já era bastante tarde quando acordou. Ao se convencer de que o tenebroso pastava tranquilamente no relvado e que o saudara alegre com bater das asas, Abrazaq retornou à caverna, deitou-se novamente e começou a refletir. Estava agora livre. O caminho para as aventuras e para a realização da vaidade pessoal estava desimpedido, e, até aquele momento, nada indicava que os magos se tivessem lançado em seu encalço. Mas isso poderia ainda acontecer, e no fundo de sua alma, germinou uma inquietação. Apesar do seu cabedal de conhecimentos e da força mágica adquirida, tinha consciência de que, em comparação aos grandes iniciados, não passava de um pigmeu. Os outros dispunham de poderes que poderiam fulminá-lo, estivesse ele onde estivesse. Já tiveram a oportunidade de ver aquelas forças em ação, e ignoravam como as podia governar. Bem, que importância fazia? Ele era um imortal. Como o tempo passava, e nada que o ameaçasse acontecia, imaginou que talvez os soberbos magos simplesmente não se dignariam a perseguir para puni-lo. Ele sorriu maldosamente. Vocês pagarão caro por essa arrogância. Cego pela paixão insana, em sua alma nem sequer despontou um sentimento de afeição ou de gratidão para aquele que o livrara da morte, que o iluminara e o armara dos conhecimentos que ele utilizaria para prejudicá-lo. Ao lembrar de Narayana Kourjane, o sangue afluiu-lhe a cabeça e seu rosto enrosbeceu. Com o esforço da vontade, dominou o temporal interior. Deveria agir e não sonhar, e para alcançar rapidamente os objetivos, não podia desperdiçar o tempo precioso. Quando o sol poente inundou de púrpura e ouro os picos das montanhas, o seu plano já estava amadurecido, mas era preciso esperar pela noite para pô-lo em ação. Ele estava sozinho, e para que os projetos frutificassem, ele precisava de ajudantes argutos, capazes de entender e executar suas ordens. Mas onde consegui-los? Entre os terráqueos trazidos, isso não era possível, e mesmo esses lhe eram inacessíveis. Contudo, após algumas reflexões, afluiu a mente astuta e intrépida do funesto feiticeiro uma solução para o problema. Refigorando-se com uma humilde refeição, decidiu destinar o restinho do dia minguante para examinar a localidade, e seguindo o leito do riacho, desceu ao vale, onde encontrou um grande lago, antes oculto pelos rochedos circundantes. Perto da margem, descobriu uma outra caverna menos espaçosa, mas que lhe pareceu mais adaptada para os planos. Sem perda de tempo, começou a se preparar, trazendo antes os objetos de que necessitava. Primeiramente, tirou uma toalha vermelha de mesa, com símbolos cabalísticos nela bordados, e depositou-a sobre um monte de pedras. Em torno, dispôs três velas vermelhas, formando um triângulo. Em seguida, colocou numa pequena frigideira as ervas aromáticas, e finalmente encheu de vinho uma taça de cristal. Na entrada da gruta, pendurou um sino metálico, reverberando todas as cores do arco-íris, e ao badá-lo, amarrou uma corda. Tudo terminado, começou a esperar a hora certa, consultando um pequeno relógio que trazia pendurado numa corrente de ouro, um presente de Narayana. Com a aproximação da minha noite, tirou da caixinha o frasco com a matéria primeva, e colocou algumas gotas na taça. O vinho inflamou. Ao tampar a taça, o conteúdo tomou forma de fogo líquido. Abrazaque despiu-se, pendurou no pescoço uma estrela vermelha esmaltada e um talismã em forma de insígnia de peito, e sobre a pedra, ao seu lado, pôs aberto o livro de encantamentos. Erguendo sobre a cabeça o bastão de sete nós, começou a rodopiar até que na ponta do bastão aparecesse uma chama vermelha, com a qual acendeu as velas. Então, Abrazaque reverenciou os quatro pontos cardeais, e entoou cadenciadamente um canto, badalando em intervalos certos o sino. Logo, o céu cobriu-se de nuvens escuras, e desencadeou-se forte tempestade. Trovões rolavam, relâmpagos cintilantes rasgavam o céu, a água no lago parecia ferver, e em suas ondas arrepiadas, quebrando-se com estrondos nos rochedos, dançavam chamas errantes. Mas a voz estentória de Abrazaque encobria os elementos enfurecidos. Ele continuou a tocar o sino, pronunciando as fórmulas, e no céu escuro desenhavam-se agora símbolos geométricos e cabalísticos. Subitamente, surgiu uma luz esverdeada, e em seu fundo delinearam-se quatro figuras estranhas. Uma era vermelha, feito metal encandecido, com enormes asas ígneas. A segunda cinzenta, com asas ondulantes, contornos indefinidos e com estrela azul clara. A terceira, esverdeada, de matiz escuro, agitava-se feito mar, e em sua cabeça havia uma coroa que lembrava crista de onda. Por fim, a quarta, atarracada, pretejada como que variegada de veias rubras. Portava na cabeça uma faixa encrustada de rubis, esmeraldas e ametistas, e no centro da faixa parecia arder uma chama brilhante. Ao chamado do poderoso feiticeiro, me vieram os quatro gênios dos elementos. O que você quer, filho da terra? Os terríveis encantamentos pronunciados são sinais do seu poder. Pronunciou uma voz gutural como se vinda de longe. Você pede que os exércitos dos espíritos elementais se juntem a você, submetam-se e sirvam-lhe? Assim o será, pois é grande o seu poder, manifestou-se uma outra voz a pedido de Abrazaque. As mãos de quatro gênios uniram-se à mão de Abrazaque. Em seguida, surgiram multidões nevoentas de espíritos elementais. E ante o bastão mágico, juraram fidelidade e obediência ao seu novo senhor. Em meio a estrondos surdos, os gênios retiraram-se, e as nuvens túrbidas dos espíritos cercaram Abrazaque, esperando por suas ordens. Retirem-se, espíritos da terra, do fogo e da água, e vocês, espíritos do ar, ouçam as minhas ordens. Ele leu uma lista comprida de nomes e acrescentou Vão e procurem os espíritos por mim nomeados e tragam-nos para cá. Como se fossem varridos pelo vento, sumiram os espíritos do ar. Abrazaque sentou-se na pedra e enxugou o suor que lhe escorria pelo rosto. Uma angústia indefinida comprimia-lhe o coração. Aqueles que ele chamara eram seus amigos, ajudantes e companheiros de armas e intrigas nas aventuras passadas, que lutaram pelo seu trono. Teria tudo terminado em forca, se ele não fosse salvo por Narayana. Eram colaboradores ativos, enérgicos, astutos e corajosos. Justamente os que ele precisava naquele momento para ajudá-lo a fundar um novo reino e, entre outras coisas, a auxiliá-lo no perigoso empreendimento. Será que eles virão? Com base em provas científicas, sabia que uma parte deles já estava desencarnada. Porém, a evocação parecia não estar dando certo, por motivo desconhecido. Retomando as intimações, ele olhou para o lago e, subitamente, ouviu-se um barulho indefinido, que se foi avolumando em estrondos surdos. A água parecia obulir e, pelas ondas, vinham aproximando-se aos pulos chamas multicolores. Abrazaque retezou-se e, estremecendo, ergueu as mãos, desenhando no ar sinais cabalísticos a incendiarem-se em flamas fosfóricas. Adejando já ao seu lado, as flamas ficaram toscas e tomaram aspectos humanos. Olhos brilhantes pregaram-se em Abrazaque. Meus velhos amigos e companheiros, convoquei-os para fazer uma proposta. Gostariam de encarnar-se em corpos humanos sólidos e gozar dos prazeres da vida em vez de errar pelo espaço? Concordam como retribuição em ajudar-me a conquistar e escravizar as hordas selvagens que povoam esta terra e, se necessário, em lutar comigo? Dê-nos a vida com os seus prazeres e nós vos ajudaremos a tornar-se o rei mais poderoso deste planeta. — Responderam avidamente as vozes em coro. — Obrigado, amigos. Assim será a vontade de vocês. — Mas por que não vieram todos que chamei? — Indagou respidamente Abrazaque aos seus servos fantasmagóricos. — Senhor, alguns espíritos que não vieram atualmente vivem na terra morta e lá ficaram. Outros estão entre os terráqueos trazidos pelos magos, mas somos proibidos de entrar lá. Ouviram-se sons estranhos, fracos e desconexos. Um olhar de ódio furioso escorregou pelo rosto de Abrazaque, mas ele se conteve. Aproximando-se de uma frigideira, ele pôs alguns pedaços de carvão que instantaneamente encandeceram e jogou sobre eles o conteúdo da taça. Imediatamente subiu uma fumaça denso, vermelho e sanguínea, e um cheiro entorpecente bafejou todos. Da mesma forma que a luz atrai os insetos, a multidão de sombras lançou-se sobre a fumaça e por uns instantes ficou por ela encoberta. Quando a fumaça se dissipou, junto à tripo de bruxo Leante, havia cerca de vinte pessoas. Seus corpos densos pareciam com corpos normais vivos. Eles aproximaram céleres de Abrazaque. Agora cada um deu um gole dessa taça. A bebida divina lhes proporcionava um vigor pleno e uma existência longa. Todos bebericaram avidamente, vindo a cair, como se de tontura. A fraqueza, porém, foi passageira. Quando todos se levantaram, eram seres humanos totalmente vivos, cheios de energia, força e coragem. Estendendo as mãos, eles agradeceram por aquela dádiva valiosa. Abrazaque saudou-os jovialmente. Um deles, inclusive, foi distinguido com um longo abraço. Estamos juntos de novo, amigos, para trabalhar e derrotar o destino. Poderia você prever, Jean de Gomer, que nós encontraríamos num outro mundo depois que você foi morto ao meu lado pelos rebeldes? Onde você é rei e nosso irmão, tornou-se um deus que prodigaliza as vidas e nem sequer mudou por causa disso. Você permaneceu como era, enquanto passei por muitas vidas. Desde então, observou alegre o que fora denominado por Jean de Gomer. Se nada mudei externamente, agora tenho outro nome. Chamo-me Abrazaque e sou um rebelde fugitivo que escapou da cidade-prisão, povoada por um bando de tiranos. Aliás, antes de iniciar algo, amigos do espaço, vou contar-lhes as curiosas aventuras que me trouxeram para cá. Agradeço a confiança, mas para culminar sua generosidade, dê-nos algo para comer. — Estou morrendo de fome, e acho que meus irmãos sentem o mesmo — observou um dos seres, alto e gordo, rosto vultuoso, e que, pelo visto, era dono de força hercúlea. Uma gargalhada geral cobriu-lhe a fala. Depois que esta amainou, Abrazaque disse. — O apetite de Randolfo continua o mesmo. Por hora, só poderia oferecer um jantar frugal. — É do que disponho. Vamos à minha casa temporária e levemos todos os objetos que estão aqui. Lá em cima, encomendarei o que houver de mais substancioso. Parando perto da entrada da caverna, Abrazaque pediu para que os amigos aguardassem. Entrou na caverna e pronunciou os devidos encantamentos, para que os servos invisíveis trouxessem um jantar o mais nutritivo possível. Algum tempo depois, ouviu-se um barulho, semelhante ao farfalhar de folhas secas pisoteadas. No ar, rodopiaram esferas ígneas e fumacentas, surgindo então uma massa cinzenta, cercada de seres nevoentos e indefinidos, e tudo subitamente se dissipou. Todos deslumbraram. Pronto amigos, por enquanto, contentemo-nos com esta modesta refeição, pois por aqui ainda não existem restaurantes capazes de oferecer aos meus espíritos algo melhor. Não podemos contar com a cidade dos tiranos, onde há muita fartura de iguarias e louças. Queixou-se Abrazaque fazendo uma careta e fixando na parede uma esfera, que ele providenciara antes de sair da caverna, e que iluminou tudo com luz brilhante. Agora já se podia divisar que os partidários de Abrazaque, invocados do espaço com a força da essência primeva, eram homens belos e vigorosos, rostos inteligentes e olhar intrépido. Abrazaque havia feito uma boa escolha, e com aqueles ajudantes muita coisa já se podia ser empreendida. O que se chamava Randolfo examinou as provisões, achou-as aceitáveis, e adiantou que, ainda que o peixe e a cabra se destinassem à refeição, ele tinha nojo de comê-los crus e vivos. Assim, ele se dispõe a preparar um prato raro, desde que o seu senhor providenciasse fogo. Abrazaque acendeu alguns galhos resinosos, e permitiu que o amigo ficasse à vontade para fazer o que quisesse. Randolfo e mais alguns de seus companheiros saíram da caverna. Uma hora mais tarde, os amigos sentaram-se em torno do prato quente e fumegante. Somente Abrazaque e Jean de Gommet declinaram do convite para jantar. Fim do repasto, Abrazaque sugeriu aos companheiros que fossem dormir, pois sem o sono, dádiva divina da qual se privaram por tanto tempo, nenhum ser humano terreno é capaz de levar uma vida normal. A sugestão foi aceita de pronto, e logo uma roncaria geral anunciava que os adventícios do mundo astral gozavam da primeira graça de sua nova existência. No dia seguinte, diante da caverna isolada e perdida nas montanhas, uma reunião incomum estava em curso. Cercando Abrazaque, seus partidários ouviam atentamente sua exposição dos planos de guerra contra os magos e o cerco da cidade divina. O enorme continente contava com espaço suficiente para abrigar muitas nações, mas para realizar com sucesso um empreendimento ousado de tal envergadura, seria necessário um numeroso exército armado. Os povos, para tanto, deveriam ser escravizados. Cidades e vilas teriam de ser formadas, e tudo exigia muito tempo e trabalho. Conhece por aqui alguma tribo selvagem que possamos subjugar? Tudo parece tão desértico e inabitável. Também precisaremos para acompanhá-lo nas expedições de um meio de transporte como o seu tenebroso. Andar a pé por esses matos virgens é impossível, observou um dos presentes. Você tem toda razão. Espero receber no fim da tarde alguns cavalos voadores. Ordenei ao tenebroso que me trouxesse seus co-irmãos, e ele, como vem, já foi buscá-los. Como é que você consegue se comunicar com o tenebroso? Ele é tão esperto que consegue entender a fala humana? Interessou-se Jean de Gomer. Pelo contrário, sou eu que converso na língua dele, riu a Brasac e a juntou, ao perceber a surpresa dos companheiros. Nas ciências ocultas, existe uma língua mãe, cujo ritmo musical é adaptado à comunicação fônica de diferentes espécies de animais, desde um inseto até um animal próximo ao homem, pelo seu desenvolvimento físico e mental. Jamais um adepto alcança o grau superior da iniciação, caso não domine a arte de ser compreendido por um animal. Senão, como irá domá-lo, fazê-lo obedecer e, de uma certa forma, treiná-lo? Todo o segredo se baseia na ritmicidade sonora. Algumas reminiscências dessa maravilhosa e útil ciência se preservaram na terra difunta, entre os feiticeiros das aldeias, ciganos e assim por diante, que conseguiam se comunicar com cavalos, encantar e baldear gatos, ratos, lobos. Da mesma forma, os hindus sabiam conversar com serpentes. Vocês, de certo, já ouviram falar de coisas parecidas nos tempos de outrora. Esses casos, porém, eram raros e isolados. Estudei esta arte sistematicamente. O bom Narayana disseminava-me exaustivamente esses conhecimentos, impressionado com meus êxitos e aplicação. Se ele soubesse a que consequências levaria essas ilustrações, teria ficado menos impressionado. E Abrazaak desfechou uma sonora gargalhada sendo acompanhada por outras. Sei que por aqui existe um povo, se é que pode ser assim chamado, muito numeroso e beirando o estado animal. Estou pensando em utilizá-lo, não apenas como força de trabalho, mas também na qualidade de guerreiros. Você sabe como achá-lo, pois o continente, segundo você diz, é enorme? Tornou a perguntagem a Andy Gomé. Sem dúvida, tenho aqui um mapa do planeta. Por que essa surpresa? Ou vocês acham que os magos vieram para cá com seus pitainhos, ignorando por completo o mundo que iam encontrar? Oh, não! Os preparativos para a transferência duraram muitos séculos. Os enviados ao mundo novo estudaram os três reinos, para que os futuros migrantes aqui encontrassem tudo pronto. Todos os adeptos e discípulos tinham por atribuição o preparo de mapas detalhados do continente, assim como de esbostos e amostras de fauna, flora e minerais. Ou seja, eles precisavam ter noção de todas as riquezas do planeta. Na medida do possível, aproveitei a documentação existente e até consegui copiar os mapas mais importantes. Dessa forma, tenho certos recursos, ainda que, infelizmente, nos meus conhecimentos haja lacunas, visto que alguns magos me trataram com desconfiança, criando certos obstáculos. Talvez eles tenham prestagiado os riscos que corriam em relação à sua pessoa. Não obstante, agiram impensadamente ao lhe permitirem a aquisição dessa soma de saber, considerou em tom de morfa Jean de Gomé. Felizmente, Narayana não compartilhava daquelas desconfianças e, graças à sua negligência, conseguiu os objetos mágicos mais indispensáveis, concluiu em mesmo tom Abrazaak. Após discutirem os detalhes dos trabalhos a serem realizados, Abrazaak levantou a taça de córtex e pronunciou solenemente. Ao sucesso do nosso empreendimento, à semelhança dos antigos conquistadores da nossa terra-mãe morta, vamos conquistar este mundo novo, para nele fundar grandes reinos. Com o nosso sangue, alcançaremos a vitória e o poder, e da cor do sangue, será a nossa bandeira, o fogo será o rastro de nossa marcha. Juramos fidelidade à bandeira rubra e a você, Abrazaak, nosso benfeitor, líder e comandante, pronunciaram solenes e sérios seus companheiros. A partir daquele dia, iniciaram os preparativos. O estado maior de Abrazaak pôs-se a aprender diligentemente a língua dos dragões alados, para assegurar um controle perfeito sobre aqueles animais, cuja lembrança se preservou em lendas populares e contos de fada, sempre contendo fundamentos verídicos. Assim que Tenebroso providenciou uma revoada de magníficos dragões, selvagens e desconfiados, Abrazaak acercou-se impávido de um deles, distribuiu afagos, conversou com ele e o animal acalmou-se. Isto influenciou o resto dos dragões, e todo o bando pôs-se a pastar tranquilamente no vale. Quando os aventureiros se adaptaram definitivamente a seus cavalos alados e os domesticaram, decidiram partir numa expedição, deixando a caverna tornada sede, onde ficou uma parte de objetos trazidos da cidade dos magos. Ao deixarem para trás a região montanhosa, os cavaleiros espaciais orientaram seu voo em direção aos vales, onde por milhares e milhares de quilômetros se estendiam impenetráveis florestas virgens. Lá habitava um povo que Abrazaak planejava subjugar e aproveitar em seus planos. Aquela espécie de gigantes mal saídos do estado selvagem pouco evoluídos mentalmente de instintos rudes e cruéis, já vivia, entretanto, em famílias distribuídas numa espécie de tribos isoladas, cada uma governada por um chefe e todas lideradas por um rei. Ao adentrarem a floresta, os cavaleiros espaciais desmontaram. Abrazaak ordenou aos companheiros esperarem por ele e embriou-se resoluto na mata secular. Andado uma certa distância, ele parou numa clareira e aproximou dos lábios a pequena flauta mágica, começando a tocar. A melodia era estranha. Os sons jorravam horas sonoros, vivos e penetrantes, como se chamando, horas lentos e lamentosos, como um choro contido. Decorrido um tempo bastante longo, a floresta pareceu reviver. Ouviu-se, no início, um longíquo barulho, rapidamente se avolumando. Árvores quebravam-se pisoteadas pela multidão, em meio aos estremecimentos da terra e a um vozeiro gutural lembrando urros de animais. Da mata apontaram seres repelentes e medonhos. Eram gigantes cabeçudos e de traços animalescos. Os corpos avultados cobriam-se de peluge em vermelho parda. Os braços enormes e musculosos eram equipados de garras curvilíneas. Apoiavam-se ou carregavam nos ombros porretes nodosos e compridos. Pararam em móveis, pregando em abrazaques seus olhos pequenos, afundados e ávidos. Este parou de tocar e emitiu alguns sons estranhos e desconexos, que pareciam ser compreensíveis à multidão, pois esta aconchegou-se, fazendo sons semelhantes e examinando curiosa o forasteiro em vestes brancas. Aos poucos, eles foram entendendo-se. Alguns dos gigantes correram de volta para a mata. Outros permaneceram ouvindo atentamente Abrazaque, por vezes respondendo com seus sons guturais. Os que haviam partido agora retornavam. Um carregava nos ombros uma criatura que se lhes assemelhava, contudo bem mais robusta, de fisionomia também medonha, ainda que aparentando mais inteligência. Este entabulou imediatamente uma conversa com Abrazaque, e a julgar pelas reações do aborígene, parecia que as palavras do interlocutor lhe agradavam, pois de tempos em tempos, eles soltavam uns gruindos, de satisfação descobrindo dentes enormes e afiados, e sacundindo um porrete que facilmente derrubaria um elefante. Ao fim dos entendimentos, Abrazaque tirou de um saquinho pendurado na cintura uma corrente metálica, brilhando como ouro, levando uma espécie de medalhão com pingentes, que tirintavam ao menor movimento, e ofereceu-a ao chefe da tribo, seu futuro aliado. Transbordando de alegria, o aborígene soltou um gruindo alto, arrancou o colar que lhe enfeitava o colo, e acomodou o brinde. Depois, estalando a língua, pôs-se a pular pelo relvado, sobre os urros dos vassalos embasbacados de fascínio. Quando a exposão de alegria decresceu, as conversações continuaram. O terrífico senhor do povo dos gigantes parecia transmitir instruções aos seus subordinados, que as recebiam aos gruindos e assobios variados. Ficaram todos satisfeitos, pelo visto, a julgar pelo fato de que alguns gigantes foram acompanhando o visitante, saindo da floresta. Ninguém tocou nele, nem em seus companheiros, que, misto de medo e nojo na alma, saudaram jovialmente os monstros gigantes, conforme as instruções de Abrazaque. Montando os céleres, os cavalos alados, eles alçaram um voo, provocando nos selvagens um pavor supersticioso. Ao retornar à gruta, Abrazaque relatou aos outros termos do acordo conseguido com os aborígenes, que lhes permitiria o direito de escolher uma área dentro dos domínios dos selvagens, em troca da assistência na construção de uma cidade e moradias para os gigantes, que Abrazaque chamava pejorativamente de macacos. No dia seguinte, Abrazaque com os amigos dirigiram-se em companhia de alguns gigantes para a floresta. Examinaram-na e escolheram o local para a futura cidade. Uma parte de amplas terras florestais era montanhosa, e lá num platô, Abrazaque decidiu construir justamente o centro urbano. Cumprindo as ordens do líder da tribo, os gigantes iniciaram o trabalho, arrancando com as mãos colossais as árvores seculares da floresta virgem, com raiz e tudo, e aos poucos a área ficou limpa e mais tarde nivelada. Abrazaque mudou-se então para a floresta, junto com os companheiros, que já conseguiam explicar-se aos gigantes. Aproveitando os troncos das árvores arrancadas, os aborígenes montaram as casas, bem rudimentares, aliás, ainda que lhes parecessem magníficas. Em seguida, a cidade foi cercada por um muro ciclópico de enormes blocos de rocha. Foram cavados poços e construídos depósitos de comida. O entendimento com os operários era total, graças às providências de Abrazaque, de servir-lhes uma bebida forte, produzida a partir de frutas, abundantes na região, e que todos apreciavam. Outras tribos, imitando habilmente os gigantes colonizados, fundaram também vilarejos em diversas partes da região. Desta forma, a numerosa população de macacos, como os chamava Abrazaque, passou a viver sedentariamente. O prestígio de Abrazaque crescia a olhos vistos, potencializado com o emprego de expedientes mágicos. Assim, por exemplo, ele surgia do nada entre os operários, expedia ordens, e da mesma forma desaparecia de repente. Às vezes, sua casa era vista em chamas inextinguíveis. No entanto, o fogo nada parecia queimar. Paralelamente, ele curava chagas, ferimentos, e diversas doenças. Porém, o acontecimento que marcou profundamente os selvagens, foi o seguinte. Durante os trabalhos de erguimento do muro da cidade, um dos gigantes revelou certa indolência, e até insubordinação. Abrazaque aplicou-lhe uma severa reprimenda, ameaçando-o com o bastão empunhado. O monstro, entretanto, irritou-se, e sacudindo os punhos cerrados, fortes como bigorna, lançou-se sobre Abrazaque. Ainda que Abrazaque parecesse como um bebê, comparado com o gigante selvagem, não se intimidou, cravando um olhar ígneo e firme nos olhos injetados do monstro. Ele ergueu num átimo o bastão mágico. Como que atingido por um raio, o selvagem petrificou-se naquela mesma pose em que intentava saltar, com as mãos levantadas, e apenas um enrugamento convulsionado em seu rosto apontava que ele ainda estava vivo e sentia a força que o pregava à terra. Seus companheiros presentes ficaram atônitos. Abrazaque despachou-os dali, deixando sozinho o infrator, impossibilitando-o de locomover-se. Só no dia seguinte ele liberou o gigante, então totalmente domado. Este rastejou aos pés de Abrazaque e lambeou-os. O grande feiticeiro dignou-se a indultá-lo, não se antes anunciar em tom severo que se alguém mais ousasse, a partir daquele dia, insubordinasse e levantar a mão contra ele ou contra qualquer um de seus amigos, seria punido da mesma forma e ficaria paralisado até morrer de fome. O burburinho sobre o acontecimento espalhou-se por todas as tribos, provocando medo e deferência por aqueles seres insólitos que podiam dispor da vida e da morte e se o desejassem voar e desaparecer nas alturas. Aos pés do planalto sobre o qual se erguia a cidade, corria em leito rochoso um largo rio caudaloso. Ali, de um enorme tronco de árvore, foi esculpido o primeiro barco e dos troncos amarrados um ao outro, foi montada a primeira jangada. Seria impossível descrever a alegria dos gigantes, iniciados na utilização daquelas duas embarcações. Navegando o rio acima e abaixo, eles transportavam pela jangada frutas, nozes e aves, suprindo os armazéns da cidade. Os selvagens foram habituando-se ao trabalho e Abrazaque convenceu-se de que até para os homens primitivos, a necessidade de trabalhar era inata, pois saciava-os e desenvolvia suas habilidades. Sem perder de vista o seu principal objetivo, Abrazaque começou a recrutar um exército para sitiar a cidade dos magos. Em seus companheiros, ele tinha ajudantes leais e ativos. Lento, mas ininterrupto, seguia-se o aprendizado dos selvagens no fabrico de flechas, arcos, massas, machados rudimentares, de silica e outras armas. Foram organizados diversos destacamentos, e ainda que o armamento e o ensino militar dos soldados colossos não tivessem alcançado a perfeição, os espíritos estavam em alta, e os embates sanguíneos, que se promoviam com frequência, testemunhavam que o ardor combativo fora desenvolvido plenamente. A semelhança de um seixo atirado na água, que vai propagando círculos que se distanciam do local de sua queda, assim o movimento da iluminação promovido por Abrazaque foi envolvendo as tribos afastadas das florestas infindáveis. Por todas as regiões, árvores desenraizavam-se e construíam-se casas rudimentares, com telhados chatos, tão a gosto dos aborígenes. Tudo parecia correr bem. Abrazaque, entretanto, ainda não estava satisfeito, e não raro o seu semblante turvava-se. Os punhos cerravam-se furiosamente. Atormentava-o à lembrança de Urjane, e os ciúmes o devoravam. A intenção de raptá-la e torná-la sua esposa permanecia inabalável, perturbando-o de dia e perseguindo-o à noite. Era dominado de fúria, sua cabeça altiva pindia desolada quando ele relanceava o olhar em volta. Onde estalaria ele a filha do mago, habituada ao luxo refinado e às obras artísticas em todos os seus aspectos? Nesta hora, ela estaria habitando o palácio encantado de Narayana, esculpindo em enorme safira. Lá tudo era arte, beleza, harmonia, desde os magníficos jardins repletos de aves raras, flores, alegria, chafarizes, até os pequenos penduricalhos que adornavam os quartos. Com a vontade férrea, inata, sacudia de si a fraqueza e o desespero momentâneos, decidindo que Urjani teria de se contentar com aquilo que ele temporariamente podia oferecer-lhe. Depois, quando a cidade dos magos fosse conquistada, ele depositaria aos pés da mulher adorada todos os seus tesouros. Não obstante dessa decisão, tentava de todas as maneiras ultimar para sua futura prisioneira uma moradia mais bonita e confortável possível. Depois de pesquisar muito, veio a descobrir uma jazida de diversos minerais preciosos e seus musculosos servos extrairiam um volume enorme de material. Mas tão logo ele concluiu o projeto do palácio e pensou em aproveitar todo aquele tesouro ficou o processo. Às vezes acho que vou enlouquecer. Daria tudo para partir em pedacinhos um daqueles magos malditos ou explodir esta porcaria do planeta onde não se acha nada além de monstros. Astral vazio e ninho de tiranos egoístas. Desabafou fora de si. Não o entendo, surpreendeu-se Jean de Gomer atirando para longe um bocado de barro no qual pretendia moldar um vaso. Além de seus feiosos súditos, temos por aqui uma bela colônia de terráqueos sem dizer que nós mesmos tomando as graciosas magas por você prometidas, geraremos uma casta de guerreiros, reis e sacerdotes. E como pode estar vazio o astral dessa terra? Saí dele e assevero-lhe que estou povoado e íntegro. Ah, você não entende nada, retrucou a Brasac e aborrecido. Digo astral vazio porque nele não está impresso nenhum clichê que eu possa utilizar, já que sei de um método mágico para evocar e densificar os clichês astrais. Por que essa surpresa? O que é então uma alucinação, miragem, etc? Isso é invocação e materialização inconsciente de um clichê astral, ainda que seja uma invocação parcial e fortuita de um ignorante. A essência do fenômeno continua igual, mesmo sendo gerado pela força mágica e consciente de um sábio. Se nós estivéssemos na nossa velha terra, eu poderia ter optado facilmente pelo clichê astral de um palácio, mesmo o de Semiramis. Poderia evocá-lo, densificar e torná-lo um prédio real, por um certo tempo ou para sempre. Assim, o prédio já estaria pronto e eu só teria de imobiliá-lo da mesma forma. Neste mundo maldito, recém-parido, inexiste sequer uma obra arquitetônica. Os clichês de choças ou de árvores ocas povoadas por macacos, eu não quero. Tampouco há algum tesouro escondido que poderia ser aproveitado para a confecção de joias. Quanto às graciosas magas, precisamos primeiro pegá-las. Isso será feito, prometo. Animou-se ele de repente, sacundido, o punho cerrado. E como todas elas são metidas e artistas, teremos guarda-roupas e utensílios decentes. Jande Gomeu desatou a rir, prazenteiro. Faço votos de que esses tempos felizes logo cheguem e o destino me reserve de esposa uma bela loira de tés alva e óleo safira. Este é o meu ideal de beleza feminina. A Brasac explodiu na sonora gargalhada de escárnio. Imagino só o reboliço que se formará quando eu as uni com cavaleiros de seu feitio, anfíbios de dois mundos, que em nada se assemelham aos senhores adocicados da cidade divina, recheados de virtudes e ideais. Mas tudo isso é para depois. Agora precisamos continuar o trabalho para assegurar às nossas damas o devido conforto. E de fato, o trabalho continuou. O palácio erguido por Abrazaque, ainda que executado em pedras preciosas, parecia pesado, nada gracioso, de colunas tetraédricas, telhado plano e grotesco. As louças fabricadas de ouro e prata, utensílios de primeira necessidade, também não primavam por acabamento artístico. e até a próxima. Obrigado.